O nosso papel é de um déficit comercial no momento que a importação está mais alta com a exportação. No caso de que o nosso papel é de um déficit comercial na isla de Bonaíru, Sabacosteja, não necessariamente seja algo negativo, é a realidade que nós estamos vivendo, que nós importamos mais do que nós exportamos, porque simplesmente não estamos produzindo tanto na isla aqui. O que você pode contar com o déficit comercial aqui na Bonaíru? Bom, um dia para o ano se vê até publicar a cifra de importação e exportação, e agora nós estamos fazendo também a situação de caso que nós estamos fazendo de déficit comercial estrutural, pois nunca nota a cambio. Nós estamos vendo que o déficit comercial para Bonaíru para o 2069 estava de 241 milhão de dólares, e seguem bem, quando nós importamos 241 milhão de dólares mais, quando nós exportamos. E isso aqui está um crescimento comparado com o ano de 2018. Conta para quem é outra isla na Bonaíru, Sabacosteja e Estesia. Sim, para o que está tratado, Sabacosteja, nós temos um crescimento de déficit comercial com 2%, o déficit estava de 21 milhão, e para os entostados, nós temos uma bajada de déficit comercial, uma bajada de 6%, tem 44 milhão. O déficit comercial é porto em que ver com diferentes fatores, caso que nós estamos vendo que a importação do setor de máquinas cresce, nós estamos vendo que a construção está tomando lugar no Bonaíru, por exemplo, o hotel, a máquina que nós temos para a construção, e nós estamos vendo que a importação tem algum fator que tem que ver com que a importação cresce, por exemplo, se nós miramos um crescimento da população, se tem mais gente que está viva, e nós temos mais fracos, nós temos mais produtos que tem que ver com que a importação, nós estamos vendo que, se por exemplo, a entrada de pessoas não muda, também pode ter influência que a importação cresce. Sin embargo, agora que é um momento que nós não temos cifra da população ainda, nem de entrada, pois mais tarde em ano, nós lhe pôr um papel mais ouro para o WDC. E não há mais informações sobre o SAC? Bom, o turno é a publicação, está disponível no www.cbs.nl.com.br. Ademais, isso aí não está publicado na página de Facebook, Statistics Caribbean Netherlands, com nós que é invitado o televidente para seguir o SAC. Também não está situado na caia governador da BROT nº 67, e por passar livremente, se ganou. Obrigado. 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 Obrigado.